Alguns ensaios desse crítico fundamental, franco-americano George Steiner. O grande escritor é anarquista e arquiteto, grande artista, eu poderia dizer. Seus sonhos destroem e reconstroem a paisagem provisória e imperfeita da realidade. E leio também, a função libertadora da arte reside em sua capacidade singular de sonhar contra o mundo, de estruturar mundos que são diferentes. Cine, cônica, cúbica, toda arte, bruxos, poéticas, a porta. Eu canto a arte elástica. Este é um programa de antitelevisão. Quem o acompanha sabe disso. Se você está dando de cara comigo aqui pela primeira vez, eu repito. Este é um programa de antitelevisão. A antitelevisão é uma ilha onde vivem arte e utopia. A antitelevisão tem câmeras, como a televisão. A antitelevisão tem refletores, refletores, como a televisão. A antitelevisão tem fios no chão. Se você não prestar atenção, tropeça e cai, como na televisão. A antitelevisão tem cenário, como a televisão. E eu vou entrar nele. A antitelevisão tem tudo o que a televisão tem. Mas tem também, e só ela, um mapa patafísico. Um mapa patafísico, onde estão desenhadas todas as terras do mundo. Só um lugar não está no mapa patafísico. A ilha da utopia, por uma única razão, ele está em todos os lugares. Ele é aqui, aqui e na cidade de Itacuarembó, no Uruguai, ou em Ananindeua, no Pará, ou em Rolstebro, na Dinamarca, ou em Barbizon, na França. Volto lá para conversar com o pintor Antônio Veronese, com quem conversei sobre pintura. Mas agora, para conversar sobre arte e sociedade. Você acha que a arte salva os dois aspectos? Um, salva, em geral, pela força espiritual, não religiosa, que ela pode provocar no ser humano, abrir dele o seu melhor lado, pela beleza, pela sensibilidade, pelo espírito. E outro, salva de uma questão, essa é uma questão geral, uma questão pontual, como você, quando você manteve sua oficina de trabalho com jovens... Infratores. Nesses dois aspectos, a arte salva? Olha, o Nietzsche disse que a gente precisa da arte para não morrer de realidade. Imagina se nós não tivéssemos a arte. Se nós não tivéssemos... A arte é o sal da terra, não é? A arte que nos difere da besta, não é? A arte que nos dá um caráter de humanidade, não é? Que nos torna humanos, não é? A arte não é espontânea na natureza. A arte é produto da intervenção do homem. É uma ferramenta do homem. Eu tenho uma experiência absolutamente enlouquecedora com a arte. Eu... As pessoas acham que a minha pintura é por causa do trabalho com os infratores. Nada disso. Eu já fazia a mesma coisa. Eu tentava mostrar a nossa solidão absoluta, não é? Nós somos, em essência, absolutamente solitários. A absurdidade do envelhecimento, da morte, da privação, da angústia, do sofrimento. Mas eu nunca tinha experimentado isso como experimenta um menino infrator. O menino infrator, por omissão do Estado, ele deixou de se transformar num ser humano absolutamente extraordinário e se transformou numa besta. Então, para mim, eu queria ir de encontro aos meus protagonistas. Eu queria falar da fome, da exclusão, mas eu nunca tinha sofrido isso, vivido isso. E esses meninos são a essência dessa exclusão absoluta. Então, eu fui mais para aprender do que para ensinar. O que eu propus? Eu propus ao digníssimo, extraordinário, sofisticadíssimo juiz de menores, Cido Darlan, de trabalhar com esses meninos. E ele entendeu imediatamente e me autorizou. Então, eu trabalhei no CAG de Brasília, com o Cristóvão Buarque, o presídio de menores de Brasília, no Padre Severino, no Rio de Janeiro, no João Luiz Alves, no Rio de Janeiro, e no Santos Dumont, que é para meninas, presídio de meninas no Rio de Janeiro. E eu fui para apresentar a esses seres humanos, tão brutalizados pela omissão, ferramentas primárias da humanidade, como a música clássica e o direito de criar. Então, o que eu fazia? Eu levava música clássica, eu levava Claire de Lune, de Debussy, eu levava Mozart, eu levava Marleur, e dava telas e coisas para que os meninos pintassem. Qual é a perspectiva de um projeto como esse? É quase zero. Alguém me disse, olha, presta atenção, porque lá dentro é a lei do cão. Você pode ser morto lá dentro, o cara te dá uma cadeirada, uma coisa, tá bom. Depois de 16 anos desse projeto, o que se verificou como resultado concreto, verificado, analisado e tal? Primeiro, 56% das crianças, porque para mim são crianças, que trabalharam comigo, tiveram as penas comutadas, porque em reanálise dos psicólogos e dos presídios, eles não apresentavam mais risco à sociedade. 56%. A reincidência entre essas crianças caiu em três vezes, três vezes menos. Então, isso serve para o Brasil inteiro. Nós temos que distribuir cultura, emoção, conhecimento. Eles estão fazendo isso na escola também, mas precisa ser mais. Porque isso salva. A estética é remédio. E se provou, quando 56% dos meninos não representam mais risco para a sociedade, é um remédio de comportamento para os meninos. E aconteceram coisas absolutamente extraordinárias. A primeira vez que eu levei música clássica para os meninos, porque os meninos ouvem aquela música que dizem eu vou matar tua mãe, o 38, o AR-15 e tal. Quando eu botei, eu fiz uma passagem para o... para a Vivaldi, tinha dois ou três meninos chorando. meninos traficantes, assassinos, alguns deles, chorando. E eu disse, está te entristecendo? Você quer que eu tire? Ele disse, não, eu estou gostando muito. Enxugando as lágrimas. Então, se você pode emocionar um infrator violento com a música, o que a gente espera para fazer desse um projeto nacional? Os trabalhos resultantes dessas oficinas foram expostos na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra. No cinquentenário das Nações Unidas, em Redwood City, em Califórnia, no centro lá das Nações Unidas, nos Estados Unidos. A emoção que causou, o trabalho resultante dessas oficinas é uma coisa indescritível. E, por causa disso, eu entrei nesse projeto de fazer o rosto humano. Isso que eu queria te contar, Aderbal. Por quê? Em 1999, nós tínhamos 600 meninos assassinados no Rio. Até 18 anos, são meninos. O que nós sabemos com 18 anos? E eu fiz uma denúncia na ocasião de que havia um genocídio de jovens no Rio de Janeiro. Se você mata 600 crianças por ano, o que é isso? Aqui, se se mata um menino menor, o último foi há 18 anos atrás e o próximo vai ser dentro de 25 anos e vai fazer uma catarse na imprensa francesa. E era um genocídio de menores. E, em 1999, a Heloísa Lustosa, a extraordinária Heloísa Lustosa, ex-presidenta do Museu Nacional de Belas Artes, ela me chama e dizia Antônio, você quer expor comigo? Eu queria que você expusesse comigo. E ela me levou para a sala, que é a sala Cecília Meira. Não, é a sala... Bom, é um espaço de 700 metros quadrados. Ela queria que eu expusesse lá. E eu disse, como é que eu vou encher um espaço como esse? Ela disse, mas é dentro de 10 meses essa exposição. Ela disse, mas encher 600 metros quadrados? Aí eu disse, como nós temos 600 meninos mortos, e isso se transforma numa rotina que não repercute mais, quer dizer, a imprensa abdica de, a cada dia, dizer que tem dois novos mortos. Amanhã tem dois. No quinto dia, sai da matéria. E isso é o pior, porque uma sociedade que não reage a um genocídio de meninos é uma sociedade extremamente brutalizada. Então, eu disse, há a maneira dos egípcios que fazem uma máscara mortuária por cada pessoa morta, eu vou dar a cada um desses 600 meninos uma imagem, ainda que eu não os conheça pessoalmente. Então, eu trabalhei durante um ano inteiro para fazer 600 rostos diferentes, porque eram 600 indivíduos diferentes. Porque ainda que não repercutisse a imagem verdadeira da pessoa, ele se destinava a honrar a uma pessoa que foi morta pela brutalidade, pela selvageria de um Estado, da omissão de um Estado. E eu fiz esses 600 rostos, a exposição chamou-se 600 meninos, no Museu Nacional de Belas Artes, e lá eu entrei dentro de um processo que é, como dizem os franceses, inexplicável. Você não pode beber o mar porque o rosto humano é a essência de tudo. Platão dizia que a síntese do universo está no rosto humano. Que aqui está tudo. No teu olhar, na tua boca, o teu olhar, ele é translúcido, não no sentido da luz, mas no sentido da emoção. Ele te desvela, te revela integralmente. E quando eu tentei fazer várias imagens diferentes, eu, em realidade, eu entrei num processo que eu não posso sair mais. Eu abri a caixa de Pandora. por isso, eu estou nisso há vários anos. Eu estou há exatamente 17 anos trabalhando com isso. A gênese desse processo, a provocação emocional, primeiro, e após estética, foi a matança de 600 meninos por ano. Hoje, a pintura não repercute isso mais. Ela se afastou disso, tanto porque, vivendo fora do Brasil, eu não estou debruçado sobre a tragédia e o drama todos os dias como a gente está no Brasil. Aqui, eu fui, eu estou afastado desse drama, dessa tragédia brasileira. Então, a pintura mudou, porque o rosto não é só a mensagem do horror da violência contra menores pardos e negros que existem no Brasil. O rosto é também a ternura, o afeto. Então, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu, como, sem me comparar, evidentemente, eu não seria idiota a esse ponto, mas, como o Cezanne fez muitas versões das maçãs sobre a mesa, eu quero fazer muitas versões sobre esse quadrilátero humano que é o rosto. Temos que interromper o programa. Os marcianos invatem a terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Eu fiz, depois de 2008, porque antes eu fiz bastante também, mas depois de 2008, depois de outubro de 2008, eu fiz 37 exposições individuais. Faz as contas. Eu trabalho que nem um animal. Em sete anos, você fez 37. Em sete anos e meio. É. 37 exposições individuais. É um negócio de louco. É. Porque acontece o seguinte, a França, é engraçado, né? A elite brasileira tem dinheiro, mas não gosta de pintura. e a elite francesa gosta de pintura, mas não tem dinheiro. Então, eu estou no impasse, mas para pintura não tem. A elite brasileira vem à França comprar as bolsas francesas e a elite francesa vai a um brasileiro comprar o quadro dele. Exato. A elite francesa que me sustenta. Agora, a elite francesa vive com uma limitação porque o imposto é altíssimo. A França é um país de classe média. A França não tem esses absurdos de 1%, possuir 46% da riqueza do país. Isso é uma endemia, isso é uma coisa terrível do Brasil. Então, a França as pessoas trabalham e pagam impostos, eles têm todos os serviços, mas eles pagam impostos e eles não têm muito dinheiro. Então, eu faço a exposição na França, aí eu saio, eu vou ao Japão, a Dubai, aos Estados Unidos para depois vender a exposição inteira. Então, eu faço esse périplo todos os anos. Mas o lugar onde eu vendo menos e eu tenho mais prazer é na França. Porque os comentários, as observações que a classe média francesa faz são de alta sofisticação estética, de sensibilidade. Em comparação, por exemplo, um dia desse, entrou uma senhora brasileira e ela olhou a pintura, ela olhou as coisas e tal, daí ela ficou um bom momento, ela veio pra mim e ela fez um comentário de uma mulher rica de dinheiro. Fez um comentário, eu fiquei impressionado com a qualidade do comentário. Ela disse, você é brasileiro, por que você não pinta bunda de mulato em vez de pintar essas coisas? Antônio Verones? Antônio Verones atrapalha, né? É? Porque as pessoas acham que é nome artístico. Então, é o equivalente a você chamar José Michelangelo. O cara diz, o sujeito é pintor, ele botou o nome de um grande artista, né? E eu me chamo, o que eu posso fazer? Eu me chamo Antônio Verones. Eu posso mudar meu nome. Antônio, então, você falou desse tempo que você está fora do Brasil, quatro anos nos Estados Unidos, onze anos na França, quinze anos, e dessa sua visão tão aguda do que é o Brasil visto de fora. Mas eu queria que só que você me explicasse aqui esse lugar onde a gente está. Daqui eu vejo um rio. É o Sena? É o Sena. É o Sena. Que nasce a quatrocentos quilômetros daqui. Isso. No platô de Lândia. Ele sai de uma grota, de uma gruta, de uma caverna. É. E ele vem aqui, ele, aqui ele já é caudaloso porque ele já recebeu o Marne, já tem os dois rios juntos. O Marne é mais caudaloso que o Sena, antes da afluência dos dois. E aqui é um lugar, é muito engraçada a minha história aqui, porque eu tenho uma, eu tenho uma, uma paixão, uma reverência pelo rio, mais do que pelo mar. Isso é coisa de caipira do interior de São Paulo. Pescava lambari na beira do rio, né? E o rio pra mim é uma entidade, é uma coisa extraordinária. E eu morava em Barbizon. A Barbizon é aqui muito perto. Muito perto. Nós estamos a 19 quilômetros. Tá bom. É. Aí, eu pedi pra um agente imobiliário achar uma casa, uma coisa e tal, e ele me trouxe aqui sem que eu tivesse, é uma coisa completamente diferente do que eu queria. E é engraçado porque eu tinha vindo aqui uma vez e eu fiquei absolutamente louco por esse lugar. Porque esse lugar tem uma particularidade. Nós estamos entre Paris e Fontainebleau. Então, entre essas cidades, existem duas ou três estradas, existem duas linhas de trem, porque aqui a gente faz a coisa de trem, né? Automóvel não é status aqui. Aqui, o status é você ir ver o balé na ópera de Paris. Não é você comprar bolsa e ter cabal. Então, aí tudo é trem. Mas, acontece um acidente venturoso aqui onde eu estou. O rio que serpenteia, ele é acompanhado das estradas e das estradas de ferro. Mas aqui ele faz uma lomba tão grande que as estradas passam por ponte e eu fico ao exílio do barulho. Então, aqui é um silêncio de Deus, é uma catedral isso daqui. Eu saio, os cisnes fazem ninho na minha frente. Ninho. O ano passado tinha nove ovos no ninho de cisne e há duas semanas do nascimento teve uma enchente do rio Matuto. Eu quase morri. E eu, como sou um caipira do interior, eu, quando tinha as batalhas de cisne, quando eu cheguei aqui, os cisnes brigam na época do acasalamento, da coisa de delimitar território. Um cisne precisa de um quilômetro e meio, se o outro entrar ali. Eu saía de pau na mão para separar as brigas de cisne. Aí, um amigo disse, Antônio, isso é a natureza. Está separando briga de cisne. Então, eu tenho cisne, eu pego a bicicleta, eu entro na floresta e, de repente, eu chego e tenho uma reunião de cúpula de sangliê, de javalis, do meu lado. É mesmo? Aqui, perto? Aqui? Bom, javali vem do... Raposa, javali, cervo, vem beber aqui de noite. Então, eu estou de trem a 35 minutos de Paris, quem mora em La Défense, em Paris, leva mais tempo para ir à ilha de Saint-Louis, a Saint-Germain, que eu daqui. Eu pego o carro, eu vou ali na estaçãozinha, aqui tem uma, do outro lado do Rio tem outra, deixo o carro no estacionamento, não pago nada, ninguém quebra o vidro do meu carro, não tem o cara que toma conta do carro, manda conta aí, doutor, não tem. Não tem flanelinha? Não tem flanelinha. Você pega o trem, se eu estou com excesso de paz e de silêncio, eu vou a Paris 35 minutos, aí eu volto e vou trabalhar. Aí trabalho até 4 horas da manhã para anular a diferença de horário com o Brasil. Às vezes eu estou a 5 horas mais tarde, às vezes 4, agora 3 horas somente. Para dar tempo dos meus filhos chegarem em casa, eu vou poder falar, porque eu tenho uma filha médica que é formada, desculpa, eu não consigo não falar. Em primeiro lugar, em medicina em Harvard. Três prêmios de excelência, ela ganhou os três. Desculpa, mas aí é o papai. Claro, com toda razão. Tenho dois filhos médicos, eu tenho ela e um filho médico do Incor em São Paulo. Tenho um filho que é um publicitário e tenho um filho que é arquiteto. Então, eu vou dormir bem tarde, eu trabalho até tarde. é uma paz de Deus se a lua vem surgindo encabulada na passarela da madrugada, na frente da janela com a água lá e dá tempo dos meus filhos voltarem para casa para a gente poder bater papo, conversar e tal. Eu tenho pai e mãe ainda vivos no Brasil. Então, eu sinto... Em Brotas? Não, não. O meu pai voltou para a Brotas. Meu pai é um advogado que trabalha com 84 anos, ganhou um prêmio da OAB, o mais velho advogado em atividade, fazendo tribunal do júri até hoje. E minha mãe mora em São Paulo. É criminalista, seu pai? Criminalista. Uma fera. E... E então, Veronese, você também concorda que arte e utopia andam juntas? Veronese? 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 Veron... Bom, estamos na ilha da utopia, em Barbizon ou aqui. Todo gehört? profile. säga a ad a 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 . esta vez.